Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Scheng. Scheng, no mês de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre risco. Risco é a possibilidade que uma situação tenha um resultado diferente do esperado. É, e tem vários tipos de risco que é super comum, que vai depender muito do fator de risco. Você tem risco de mercado, que depende de variação cambial, variação taxa de juros, variação de preço de comodos. Você tem risco de crédito, que depende do nível de inadimplência, do pessoal atrasar o pagamento, ou deixar de pagar as suas contas, as suas obrigações. Você tem risco de liquidez, que vai depender muito da forma e rapidez de conversão para moeda, para dinheiro, converter um ativo para dinheiro. Ou você tem risco legal e tem risco de imagem e reputação, que justamente vamos falar desses dois hoje. Isso, né? Vamos começar então pelo último que você mencionou, que é o risco de imagem ou reputação. Esse tipo de risco acontece quando a opinião pública sobre uma empresa é desfavorável, tanto sobre as atividades ou as operações da empresa. Isso pode acontecer porque, depende de algum indício de lavagem de dinheiro, a empresa tem um atendimento ruim aos clientes, um problema ambiental, ela pode não estar vendo uma cação a mercado, os fundos que administra, ela pode também, por exemplo, uma empresa que fornece crédito, sem usar a base técnica, mas por causa de contatos políticos, né? Ou então ela pode estar numa situação financeira frágil. Então todas essas coisas acabam arranhando um pouco a imagem da empresa, né? É, isso traz implicações danosas, né? Podemos citar três. Primeiro, por exemplo, uma empresa com risco de imagem, né? Ela provavelmente vai vender menos, vai perder seus clientes, ou seus clientes vão perder menos, vão comprar menos. Até porque os seus clientes vão querer se associar a uma imagem ruim de outra empresa. O segundo ponto é que essa empresa pode deixar de aproveitar muitas oportunidades para crescimento, ou novos produtos, novos serviços para crescimento dessa empresa. E por último, depois de tudo isso, né? O que você espera? Que essa empresa tenha um, gera pouco lucro ou até prejuízo, e isso vai reduzir o valor patrimonial dessa empresa, ou seja, se ela estiver listada na bolsa de valores, ela vai perder valor das ações. É, isso não é muito legal, né? E isso lembra o próximo risco, que é o risco legal, ou jurídico, né? Então esse tipo de risco é quando você não está em conformidade com a legislação ou com a regulamentação, né? Então, por exemplo, a empresa não está seguindo a lei, por algum motivo ela ou não desconhece, ou ela faltou algum documento, ou ela está com algum processo, então ela tem algum motivo que não está em conformidade com a lei, né? E isso também pode acreditar prejuízos para a empresa, inclusive risco de imagem, né? Porque uma empresa que tem um problema jurídico pode acabar desgastando a imagem dela, então também vão ter as consequências de um risco de imagem. Então são riscos próximos, mas são coisas diferentes, né? Isso. E por isso que dentro das empresas, todas as empresas têm uma área chamada de compliance, que é, de certa forma, ajuda a controlar, verificar se as empresas estão em conformidade com as leis. É, a própria palavra compliance é dizer em conformidade com, né? Então é para ficar de olho nessas coisas. Então é isso, né, Xen? Acho que deu para entender um pouco do risco de imagem, de imputação e do risco legal. E nos próximos vídeos a gente vai continuar falando dos outros tipos de riscos. Então continue em seguir a gente aqui no canal, curta os nossos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!